Nós somos um criofo ��이 é todos nós somos boas Nós somos uma brasileira mas Himuperona do rame a minhaอยade do rame nós somos animals e olha vinheta� begrudou o exigido é nascido não prefim, você não pode nem controlled porque ela já maiada está no manchu e você escolheu aquele mas fai na garuta Na pergunta é bordo. Et produção do nosso bem? Muito bem. O nosso bem? Sim, vamos lá e aqui. Ok. Nenhuma deixa o nosso bem. Rety nosso bem é um grande. Um grande. Sim, queremos. Mão. Nós encontramos lá no canal. Agora é o bravo. Um grande ausência nas três fãs. Ele realmente mostra que todos os correttos falam e como essas lentes bros têm 1 a 1 bar. Que somos muito pagawá. Que mundo insere a eram quatro com Francis El天. Sim é aí. É aí. Mas nas cidades brrolleanneram. Abre a palavra de homem miro touchante… Sim é? Sim, você sabe que é aquilo… Ya clicando aqui. Bom dias, eu estava dizendo naquele dia, que eu vim assim para ler a gente, oi mesmo, para o ar aliviar. Uma palavra com frnın bandas te SUR stairs na cama e vendo aqui. Sebrou- ATP e dizer... Calvam belang. Uma palavra e o brate... 저희 disso vai falar. Isso não, esteja oOW. O pai parecem que o pai tem de lá, mas o pai tem que pagar por aqui O pai tem que pagar as pessoas de campeona Em há mais um polvo, o pai tem que pagar A mãe do pai com o pai É... A mãe do pai... É... A mãe do pai, não tem que pagar É... A mãe do pai... A mãe do pai tem que pagar A mãe do pai... É que eu vou falar com... É... 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 Você morre aqui. Agora aqui eu tenho a palhação. Sim. Já estou com o cara do meu pai. Aham. De plus de um gestão. E mesmo assim dizem. Aham. Que isso. Quê ela seu tamanho? Agora eu estou colocando aqui. Então estou na Dell. E aí. 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 Então vamos lá. E aí. E aí. Você está vendo? É. Para você. Para você. Se você gostou da minha família. Sim. O que você gostou? Sim. Aí você vai me ver. Sim. Você vai me ver. Sim. Você vai me ver. Sim. É. Sim. Sim. É assim que você conhece? É isso aqui! Você vê isso? Porque você é um senhor? É, estou aqui, é! Você é um negócio de negociadores. Sim, é. Você é um negócio? Você, quem é? você mora agora, você é? Você mora agora? mas vamos dizer que você deve ter fazendo um coto que você não vai perder o que ele vai perder se deve ter um coto se deve ter um coto você quer ter um coto no seu coto se você já pronto você consegue ter um coto quem são? um coto já está aqui Huko, huko, Muzo Ngoza. Ii. Esasa, kuna mongja yetu. Ii. Mbaye, momefungia haba. Ii. Na hiko, naivata. Ii. Ia batala inyo. Ii. Vande, aanyombani. Ii. Aduajiliwa, levi, saimu, nagunja, uangalele, levi, iletulichiga, bali, jana. Ii. E, mongja yeo. Ii. Iko, na chuguli, muhimu zana. Na niyareo. Niyareo, unaona, eh? Ia batala inyo, nataka mutuskirisane. Ii. Tu njuye, vile, ta vanyo. Ii. Ma, mama, edos, mama, pale. Bula, msutu, no, ajiliaba. Ii. 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 Wapati, tumelundi tena. Iiio, mama, njambi tutukwa nae. Ii. Nafika fikiria hakueleza wewe, Ii. Ii. Ii, ili, huu, huwa. Ii. Ii. Ii, ya kutaka ia mufungwa. Ii, ia, sii, rio. Ii, si, rio. Ii, ngeleze tu kwa kifupi. Ii. Ii. Ie animuwa na halusi. Iii. Na halusi hiyo ambaye animuwa na halusi. Ii. Você é, ele não é o próximo. Você é, ele não unha para dizer que você com o meu nome de ela, porque ela semana passada. Está fazendo isso aqui. E você tem que ver. Você tem que ver, o que você tem? E aí, vai. Mas, você tem que ver se o que o relativo aqui, esse ali vai ter mais de volta? Agora, eu não sou? Então, eu sou ele? Eu sou ele, isso. Eu sou ele. Eu sou ele aqui, estamos aqui, eu sou ele. Boa. Boa. E a tucana moutu wa sumbui na copia. Boa. E a sangeve ake, kwa miguwe ake, okiwa mba na halusi nangonjeo ni mbimbi. Na wea hiko Kenya. E a sangeve ake, kwa miguwe ake, okiwa mbwana na halusi nangonjeo ni mbimbi. O taisa esse o hivi Vájo a kukasirika Unanjua Watu huongea munasuki sana Ndia hio Kama que não começou A gente consegue Seca a taisa Seca a taisa O u Leta é de Mungu Si hongo Unanjua Kuna chukunani Na izango wakuoko Mutupe Ui atoshoja nini Waku Não, 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 não. Tamba Mbuharusi haivezi tena. Iivezi tena, namovea negitha. Namovea tayari kushakinya. Na unanjua lipea sisi sa ene. Namando kwendea. Mohiki. Ata hile kitu hiko tume kunja. Mohiki bando hanjaambio. Harakati silisomo. Yani hanjue mbuana hiko ndani. Ha, ha, ha. Gauru yoku za ilye. Ha, ha. Ma lo watea. Gauru kila. Ha, ha, ha. Kira tu alié nao. No kila ki. Maka jita bodo nanonono. Gauru. Ha, ha. Mati amamudu wa nanaki. Gua gala nakiya ma. Gauru. Ha, mamma fati amamudu ya ha. Gauru. Ha, ha, ha. Maa, kila me tu. Gauru. Do kila. tudo está em claro que vem agora ela não é a gente que fala agora eu estou noaste ela não está noaste não faz o nosso pai vamos fazer isso o pai não conseguiu sim é que você conseguiu o pai não conseguiu e eu não estou agora eu ia ver eu ia ficar mas agora lhe está na hora de ouvir, e o dinheiro, né? o mesmo preço, o mesmo, o que você fica com isso? Porque é assim? Este é aonde a gente vai trabalhar a gente que se perguntou-se. Isso é um bom senhor. E ela não era tão bom agora, Digo, a gente vai trabalhar com ninguém. Eu não posso muito ficar pensando. moho ondora. Ama mokiona nisawa, mokoe nae avanya kiavo mehetua. Nefutukianda kiwanja. Sambambu, unajua pingu si hitu. Neenda afunga pingu ya maisha. Kisi afunga pingu ya maisha mofunga enyo. Mokoe, mofunga enyo. Mokoe nisawa, maa ka wae si toloka na mama. Kisi afunga, kisi afunga nae. 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 O que é isso? Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada.